Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E saiu mais uma dica do capítulo 1072 de One Piece, então sem mais enrolação, deixa o like e vamos a ela! O principal voçador de One Piece deixou uma dica que era uma mulher olhando para o celular, se impressionando e rindo com a seguinte legenda What? Que significa o que ela está impressionada com alguma coisa muito engraçada Como lembramos, no último capítulo, vimos que Zoro estava enfrentando Kako e o que seria mais engraçado que o despertar de uma girafa? Você nunca viu uma girafa despertada? Você não sabia que ela pode ficar ainda mais quadrada? Então com certeza é o que deve rolar no próximo capítulo Isso era muito coerente, afinal, Robloot também já mostrou o seu despertar e serviu de escada para o Luffy Gear 5 Então, o despertar de Kako também deve servir de escada para Zoro dominando o Haki do Rei e a espadinha mágica Ema Mostrando que ele está absurdamente poderoso E aí galera, essa é a dica que saiu nesse capítulo O que você espera? Você acha que vai ter uma girafa despertada? Você acha que é outra coisa? Você quer ver a girafa despertada? Joga aí nos comentários e vamos desenhar Não esquece de deixar o likezão Se for novo aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho Infelizmente eu fico por aqui Um abraço e fica com Deus